Odeio vocês, Smurfs Poders! Odeio, odeio, odeio! Esses aqui, por aqui! Peguem eles, Cruel! Por ali! É uma surpresa! Por ali, seu gato estúpido! Por ali! Agora peguei vocês! Gato estúpido! Eu odeio gatos! Não é a coisa mais engraçada que você já viu! Para onde foi toda beleza? Ela foi de todos os jeitos! Por que meu amor se foi? Foi para tão longe! Para onde foram os meus amados? Ou sua tolinha, tolinha! Não! O amor não conquista tudo! Oh, Cristal! Cristal! Veria as coisas que preciso para me libertar! Restam apenas horas! Esse rosto fiel é o meu destino! Será que é? Depois de todos esses anos procurando? Além das fronteiras de tempo e espaço! Finalmente! Finalmente! Pare! Mandei parar! Pare essa corrida! 95, 96, 97, 98, 99... Ah! Só 99 Smurfs? Dois Smurfs desaparecidos? O que? Desaparecidos? O Gargamel deve estar com eles! Nenhum Smurf! E é tudo culpa sua, seu gato estúpido! Hoje não tem jantar para você! 98, 99... É, faltam dois mesmo! Eu fiz outra contagem também, papai Smurf! O Zoca e o Rancis estão desaparecidos! O Gargamel deve ter Smurfado os dois quando estavam na floresta! Robusto, Gênio, Vaidoso e Smurfete! Me sigam até a casa do Gargamel! Sim, papai Smurf! O resto de vocês vai tomar conta do bebê Smurf! Sim, papai Smurf! Os gatos são uma chateação! Você ouviu, Cruel! Você é uma chateação! Chateação! Cruel? Pra onde você foi? Cruel! Cruel! Estúpido gato! Agora tenham cuidado, meus pequenos Smurfs, e fiquem muito, muito quietos! Sim, papai Smurf! Robusto e Smurfete, dêem uma olhada nas celas e cuidado com o Cruel! Vocês dois, venham comigo! Oh, está escuro aqui, Robusto! Está vendo alguma coisa? Não! Nada! Você me assustou! Eles não estão aqui! Então vamos embora! Aqui, gatinho, gatinho, gatinho! Aqui, gatinho, gatinho, gatinho! Smurfaram alguma coisa? Só um rato, papai Smurf! E ele não viu nada! Isso é estranho! Tudo bem, vamos rápido! Vamos Smurfar daqui antes que o Cruel apareça! Aqui, gatinho, gatinho, gatinho! Aqui, gatinho, gatinho, gatinho! Sinto muito, meus pequenos Smurfs! O Jock e o Ranzinza não estão em lugar nenhum! Minha nossa, papai Smurf! Se eles não estão com o Gargamel, onde podem estar? Eu não sei, desastrado! Eu não sei mesmo! O papai Smurf não sabe! O que será que aconteceu? Chegamos todas as pistas! O Gargamel deve estar com eles! O papai Smurf disse que o Gargamel não está com eles! E se ele disse isso, então, o Gargamel não está com eles! Porque o papai Smurf sempre está com a... Gênio! Ah, desculpe, papai Smurf! Tudo bem! Todos os Smurfs devem dormir um pouco! Vamos continuar a procurar amanhã! Ah, pobre Jock! Pobre Ranzinza! O que será que aconteceu? Onde eles podem estar? Onde eles podem estar? Além das fronteiras do tempo e espaço, minha voz foi parar essa corrida! Parem onde estão! Venham para esse lugar! Agora venham para mim! Venham! Frente a frente! Ah, bem há tempo para o jantar! Aqui, gatinho, gatinho, gatinho! Cruel! 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 Fiz seu jantar favorito! Boa noite, Smucete! Boa noite, Robusto! Boa noite, Gênio! Boa noite, papai Smurf! Boa noite, Jock e Ranzinza! Onde quer que estejam! Finalmente! Finalmente! E pensar que o que eu procurava há tantos anos finalmente está ao meu alcance! Eu odeio alcance! Se eu não achasse que a vida é uma grande piada, eu choraria! Depois viemos por aqui, isso, isso! Tenho certeza que foi por aqui! Cruel! Aqui, gatinho, gatinho, gatinho! Venha para o Gargamel! E depois viemos por aqui, papai Smurf! Jock e Ranzinza! Jock e Ranzinza! E agora por aqui! Cruel! Venha para o Gargamel! Aqui, gatinho, gatinho, gatinho! E eu tropecei numa pedra aqui, papai Smurf! Jock e Ranzinza! Ranzinza! Jock e Ranzinza! Cruel! Gargamel! Papai Smurf! O que vocês fizeram com o meu gato, suas peces azuis nojentas? O que você fez com os meus dois Smurfs, Gargamel? Ora, que Smurfs? Você sabe muito bem do que eu estou falando! Se eu tivesse dois Smurfs, eu comia eles! Seria a sua última refeição, Gargamel! Mostre pra ele, tatá Smurf! Mostre pra ele! Eu sou bem afaz de você! Se não me contarem o que fizeram com o meu gato, vou comer todos vocês no jantar! Mais um passo, Gargamel, e você vai se arrepender amargamente! Não me faça rir, seu tampinho azul fracote! Preparem-se para correr! Sim, papai Smurf! Você foi longe demais, Gargamel! Não se aproxime mais! Vou perguntar de novo, papai Smurf, onde está o meu gato? Oh, Cloridris, logo eu estarei livre da sua maldição! Depois de todos esses anos, pensar que finalmente eu tenho todas as coisas que preciso pra me libertar! Oh, sim! Aqui está! Aqui está! Três bigodes de um gato amarelo e a lágrima de um Smurf! Oh, a sorte só riu para mim no dia de hoje! Só precisava de três bigodes e tenho dúzias! Só precisava de um Smurf e tenho dois! Oh, a liberdade logo será minha! Logo, logo! Vocês ouviram? Agora, qual de vocês será o primeiro a chorar por mim? Eu? Chorar? Ora, não me faça rir! Eu odeio rir! Você precisa chorar e vai chorar! Mas primeiro, o gato! Calma, meu amarelo! Muita calma! Oh, desculpe, gato amarelo! Desculpe! Agora, aquela lágrima! Me entristece fazer vocês chorarem, mas não tenho escolha! Me entristece dizer isso, meus pequenos Smurfs, mas eu não tenho escolha! Temos que encarar a possibilidade de que o Joca e o Ranzinza nunca mais vão voltar para cá! Papai Smurf, não diga isso! Por favor, não diga isso! Smurfete, procuramos em todos os lugares e o Joca e o Ranzinza sumiram! Sumiu, sumiu, sumiu! Cruel! Você nunca vai voltar para mim! Não posso forçar vocês a chorar! Só posso esperar que a minha história triste faça vocês darem a lágrima que tanto preciso! Bem, meu nome é Priscila, meu pai morreu, minha mãe é uma mulher doente, ela não quer nada mais que um mundo sem amor! Meu pai foi a primeira vítima! Eu odeio vítimas! Priscila, você é uma alegria! Não vou demorar muito, meu amor, seja uma boa menina e se lembre do quanto amo você! Nunca mais eu vi o meu pai! Minha infância não foi boa! Meus brinquedos quebravam! Nunca tive nenhum bichinho! Não tinha amor na nossa casa e eu era muito sozinha! Isso aqui é o último, Papai Smurf! Nossa, pintor! Essa é a melhor pintura que você já fez! Parece que ele vai sair de dentro dela! Gostaria que pudesse, sinto a falta dele! Não acredito que sinto falta daquele gato bobo! Cruel? Cruel? Vá embora! Eu não acredito que eles foram embora! Não acredito nisso! Bem, um dia chegou um príncipe jovem e bonito e nos apaixonamos! Eu não sei por que a mamãe odiou tanto ele! Eu nunca entendi a mamãe! Oh, Priscila, meu amor! Você é minha alegria! Eu não vou demorar muito, meu amor! E quando eu voltar, vamos nos casar! Não se esqueça do quanto eu te amo! Adeus, querido! Sentirei sua falta! Nunca mais eu ver o meu príncipe! Nunca mais! Lança-o eles, Cruel! Pega eles! Pega eles! Pega eles, seu gato bobo! Cruel? Cruel? É você? Depois, para ninguém nunca mais me amar, ela me transformou nessa bruxa que vocês estão vendo! Oh, quantos anos eu passei sofrendo com os risos dos camponeses! Nossa, seus olhos estão secos! Eu estou vendo que a minha história não lhes trouxe lágrimas! Eu odeio lágrimas! Eu nunca choro! É por isso que eles me chamam de Joca! Devia ter trazido a Smurfette pra cá, ela choraria pra você! Meu tempo está acabando e sem uma lágrima eu vou ficar assim! Pra sempre! Bem, nós podemos ir pra casa! Sim, desculpe, gato amarelo! Se pudesse devolver seus três bigodes, eu devolveria! E enquanto o rio Smurf flui, o rio da vida também flui, indo para um mar sem fim! E todos os queridos Smurf sabem que a lembrança dos queridos cresce e cresce e ficará conosco para sempre! Eu odeio isso! Acho que eu vou chorar! Obrigada, obrigada! Eu perdoo você, mamãe! Agora podemos ir pra casa! Noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove e cem! E mais um! Eeeeh! Não sei por que me incomodo em alimentar você, seu gato estúpido inútil! Eu ficaria melhor sem você! Tudo começou... É, entre! Papai Smurf, será que eu posso trazer alguns amigos pra dormir aqui? É claro que pode, Nath! Você conhece todo mundo, papai Smurf? Esse com certeza é um para o meu livro! Tudo começou... O que tá fazendo, papi? Tá certo! É papai Smurf! E quantas vezes eu já disse pra bater antes de entrar! Desculpa, papai Smurf! Entre! O que tá fazendo, papai Smurf? E só tentando escrever! Escrevendo o quê? É a história da minha vida. É sobre... Ah, maravilha! Aí, pessoal, o Papai Smurf tá escrevendo a história da vida! A história da sua vida? O senhor quer ajuda? Precisa de boas piadas! Eu odeio boas piadas! Estou no seu livro, Papai Smurf! Eu também quero! Sentirei falta de vocês, meus pequenos Smurfs, mas escreverei melhor à beira-mala. Cuidaremos de tudo enquanto estivem fora! É, não se preocupe! Até mais, meus pequenos Smurfs! Até mais, Papai Smurf! Muito bem, Smurf! Como provavelmente vocês não querem lembrar, o Papai Smurf me deixou encarregado da manutenção do vilarejo. E eu declaro agora a Semana da Limpeza! Semana da Limpeza? Vamos começar pegando esses esfregões e baldes agora, agora, agora! Ai, Papai Smurf, eu só queria me despedir do senhor! Ai! É melhor ser importante, Bubba! Eu estava sonhando com a minha areia! Outro de seus presentes ridículos! Mas o que é que eu vou fazer com um balde de areia? Sou a bruxa da areia, você lembra? Eu vivo dizendo a você pra parar de me trazer presentes, mas você não ouve! Sou sozinha, infeliz, feia e intocável e ninguém me ama! E nenhum presente porcaria vai conseguir mudar isso! Ah, era disso que eu precisava! O cheiro do oceano, o som do... Bebê Smurf? Ah, Bebê Smurf, você se escondeu no meu carrinho! É muito tarde pra te levar de volta, mas amanhã bem cedo vou te levar pra casa! Os Smurfs devem estar muito preocupados! Bebê Smurf, você devem se segurar! O bebê Smurf desapareceu O bebê Smurf desapareceu Formem equipes de busca Se espalhem em todas as direções Temos que contar pro papai Smurf Claro, vou levar uma equipe de busca até a beira Gene, você e as crianças procuram no vilarejo Papai Smurf, Papai Smurf, Papai Smurf, Papai Smurf, onde o senhor está? Sim, Smurfete, eu estou aqui em minha casa É incrível, simplesmente incrível Papai Smurf, onde o senhor está? Estou aqui, meus pequenos Smurfs Se você soubesse falar, teria que dar uma explicação, meu pequeno Logo você vai falar, viu? Papai Smurf, o bebê estava com o senhor Não sabemos onde ele estava É, eu sei, mas o bebê ficou a salvo e aquecido na minha casinha de praia Casinha de praia? Ah, é, bebê, acabou-se o nosso sossego Nós vamos procurar os outros, Gene, você e os pequenos ficam aqui, caso eles voltem Isso está começando a ficar sem graça Meus queridos Smurfs, eu sinto muito, mas eu tenho que ir embora para escrever meu livro O bebê está comigo Aproveitem a casa de praia, amor, papai Smurf Ah, aqui está muito bom Eu vou pegar bastante denha Ah, bebê, não vai ser preciso uma casa de praia esta noite Pequenos Smurfs, onde vocês estão? Não façam isso com o Geninho Não acredito que perdi o vilarejo inteiro Pequenos Smurfs, yuhu Ele vai fazer a gente limpar o vilarejo se nos achar Nós seremos bem mais úteis procurando o bebê Venham, pessoal, vamos procurá-lo Yuhu, pequenos Smurfs Buba, Buba É o monstro Buba Fique longe desse bebê Não, espere, pare Volte aqui com o bebê, seu monstro Por favor, por favor, traga o bebê de volta Como posso seguir? Talvez os Smurfs possam Não, eu preciso de um barco, o Smurf 2 Preciso ir ao vilarejo Como assim? Não tem ninguém aqui? Primeiro um grupo saiu pra procurar o bebê Depois o outro grupo saiu pra procurar o primeiro grupo Tudo bem, tudo bem Não podemos navegar sem tripulação A cegonha poderá fazer o trabalho Trabalho? Mas que trabalho? Vamos subir a bordo, gênio Pra onde estamos indo exatamente, papai Smurf? Nós vamos para as ilhas do Sanduíche Casa do monstro Buba Por que eu perguntei? O que me trouxe dessa vez, Buba? Vou ter que descartar como... Você me beijou? Você me beijou? Não sabe que as bruxas da areia São as criaturas mais detestadas do mundo? Ninguém, seu juízo perfeito Meixaria uma bruxa da areia Buba, eu acho que esse pequenininho gosta mesmo de mim Ali estão As ilhas do Sanduíche Puxa vida, eu não estou acostumada a dar tanta risada Ai, até doeu meu rosto Você, você, você é um tesouro Acho que vou te chamar de areia Quem pode ser? Ninguém vem aqui se puder evitar Deve ser a família do pequeno bebê Oh, seus Depressa, Buba, leve meu bebê pra onde nunca encontrarão Olá, tem alguém aí? Não tem ninguém, vão embora Não vamos lhe fazer mal Ela não pensa como o senhor, papai Smurf Nós viemos em busca do bebê Smurf Ele se parece conosco, mas é menor, bonito Eu não vi essa criatura Agora saiam, estão pisando em minha linda areia Ah, Buba, 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 Buba Você não mentiria pra nós, não é? Vem, a gente, vamos Não, 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 é só o Buba Tem que acreditar em mim, tem que acreditar em mim Nade, Buba, nade para o nevoeiro Esta não é uma situação para rir Mas talvez possamos transformar em uma Figure firme, gênio É isso mesmo, até o monstro Buba tem cócegas Vamos, Buba, uma risada bui espontânea não seria ótimo? Peguei Você é um gênio, papai Smurf Mãe das bruxas de areia Não é brincadeira Transforma aquelas coisas azuis em duas coisas de areia Oh, não chore, bebê Você não precisa mais deles Não aguento mais essa choradeira Tem sorte de ter alguém que eu ama tanto, papai Smurf Sabe, é que antes do bebê vir, ninguém jamais me amou Eu não diria isso Para mim parece claro que o Buba ama muito você Buba, Buba, Buba Ora, suponho que tem razão Se não me amasse, não teria passado todos esses anos me trazendo presentes inúteis Oh, me perdoe, meu pequeno Buba É, talvez não tão pequeno Seja bem-visto Papai Smurf, podemos construir castelos de areia, papi? O habilidoso vai construir um barco para mim Podemos ficar mais alguns dias? Tudo que eu posso dizer é que eu vou pensar a respeito Oh, papai Smurf, e quanto à história de nossa vida? Ora, depois de tudo que passamos, eu decidi que por enquanto, em vez de escrever sobre a minha vida Agora eu só quero tentar aproveitar a minha vida O último que chegar ao oceano é o Smurf barbudo Ei, quem vai limpar o outro vilarejo? Ei, ei Vem brincar com a gente Eu é que não vou limpar Ah, a primavera É nessa época do ano, fazendeiro, que os corações das criaturas se voltam aos pensamentos de amor Sim, e é o casamento Sim, casamento também Esse coelho está muito apressado Nem parou para um lanchinho Para onde vai com tanta pressa, meu amigo peludo? Ah, vão se casar pela manhã? Então, tem muito o que planejar Não se prendam por nós E meus parabéns à noiva Ah, amor e casamento Amor e casamento Amor e casamento Só para mim que não Quem nesse mundo se casaria comigo? Lá, 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 lá Oi, fazendeiro Oi, fazendeiro Não é o dia mais, Smurf, que já existiu? Toma uma flor pra você Pode colocar no seu gorro Obrigado, Smurfette Ah, por que que a minha língua sempre enrola quando eu quero falar com Smurfette? Ah, será que eu estou apaixonado pela Smurfette? É, estou apaixonado pela Smurfette! Ela seria uma noiva perfeita Ah, mas o que Smurfette ia querer com um fazendeiro como eu? Ah, se eu pudesse impressioná-la Ah, ah, eu posso escrever um poema Ah, é uma ótima ideia Só que tem uma coisa Eu não escrevo poemas Mas tem um Smurf na vila que escreve Poeta, preciso da sua ajuda E o que eu posso fazer para ajudar você, fazendeiro? Preciso aprender a expressar meu amor à Smurfette Será que você pode... Escreveria um poema declarando seu amor por ela? Ah, claro, eu adoraria Mas esse será o nosso segredo Ah, eu ficarei de bico fechado Mas onde vou encontrar um Smurfette que entregue essa carta à Smurfette? Ah, o Ranzinza, é claro Ranzinza, eu gostaria que entregasse essa carta à Smurfette Mas antes de mais nada, você deve me jurar segredo Eu odeio segredo, fazendeiro Lembre-se, nenhuma palavra Distribuição Sony Pictures Oh, quem será? Oh, Ranzinza, olá! Toma! Oh, é de um admirador secreto Eu adoro admiradores secretos Odeio admiradores secretos Oh, ele sabe usar as palavras Só de ler esse poema, eu sei que ele é bonito Refinado, romântico, esperto, educado e Smurfette Oh, eu vou responder agora mesmo Ranzinza, você tem que entregar minha resposta hoje Mas tem que me prometer que vai guardar segredo Eu odeio segredos Ah, o admirador secreto, meu coração está em chamas Eu me arrepio toda, só de imaginar como te chamas Secreto admirador, seja quem for Me encontre essa noite ao lado do carvalho que tem uma foice Sou eu, Ranzinza, ela quer me conhecer Ah, não Ela não quer me conhecer Ela quer conhecer o admirador secreto Espere Talvez alguém, talvez alguém possa me ajudar a ser mais charmoso Mas quem? Onde vou encontrar um Smurf charmoso, refinado e sofisticado? E não se esqueça também de bonito Você acabou de encontrar quem estava procurando Claro, você é o Smurf perfeito para me ensinar a ser charmoso Mas você precisa me jurar segredo Segredo, nunca, jamais contará a nenhum Smurf Meus lindos lábios estão completamente selados Acha mesmo que uma máscara me transformará de um caipira para um Smurf charmoso e sofisticado, habilidoso? Fazendeiro, com essa máscara ficará irresistível, pode provar Ah, mudou mesmo a minha aparência Ela nunca me reconhecerá Obrigado, habilidoso E lembre-se, mantenha isso sob sigilo É um segredo Ah, eu descobri a fórmula que transforma Smurfs em ouro Mas não posso continuá-la porque falta um simples ingrediente Gorros de Smurfs Depois que estiver fervendo, acrescente seis gorros de Smurfs e deixe cozinhar Seis Smurfs, cruel É tudo o que eu preciso de seis Smurfs Falador está com fome Quando o falador está com fome, falador tem que comer Que honra receber sua visita, senhor falador Mas em vez dos meus equipamentos laboratoriais O que acha de uma sopinha bem quente Com molho de lodo e com sabor de Smurfs Que delícia Um falador adora sopa de pedra com molho de lodo e com sabor de Smurfs Se me trouxer seis Smurfs, eu lhe farei um banquete 500 litros de sopa de pedra com molho de lodo e com sabor de Smurfs Que delícia Sopa de pedra com molho de lodo e com sabor de Smurfs Ah, cruel O falador é a resposta das minhas preces Conseguiremos os seis Smurfs finalmente Ela chegará a qualquer minuto, vaidoso É melhor colocar logo essa máscara, fazendeiro Olá, quem é você? Uma rosa teria o mesmo cheiro E o que isso importa? Uma fossa teria o mesmo cheiro Mesmo que tivesse outro perfume Não é fossa, é rosa, atenção Opa, desculpa Por que eu uso uma máscara, admirador secreto? Quero que me ame por minha beleza interior Porque quero que me ame por minha beleza interior Se você visse meu rosto Você desmaiaria ao vislumbrar minha beleza Você desmaiaria ao vislumbrar minha beleza E nunca conheceria o meu verdadeiro eu Também não precisa exagerar, vaidoso Ora, quem está na chuva é pra se molhar Desde que nos conhecemos Eu nunca mais me esqueci Estranho misterioso Você é o que eu sempre quis pra mim Eu estou tão confusa, Ranzinza Eu o amo, mas... Oh, por favor, entregue isso ao meu admirador secreto E prometo que guardará segredo Eu odeio segredos Estranho misterioso Você é o que eu sempre quis pra mim Smurfette não está apaixonada por mim Está apaixonada pelo estranho misterioso Quando ela descobrir que o admirador é um fazendeiro Eu serei motivo de piada por toda a vila Será que eu digo a verdade? Ai, fazendeiro, o que está fazendo aqui? É, eu, eu... Comida! Falador precisa de comida! Engraçado, o falador pensou ter visto dois Smurfs azuis Falador tem um Smurf Agora precisa de um, dois, sete, três, dezesseis Só faltam cinco E então o falador ganhará E adore a sopa de pedra com molho de lode Com sabor de Smurf, que delícia Você tem um três? Eu vou ganhar Alguém viu a Smurfette e o fazendeiro? A chuva está pesada lá fora Se a Smurfette e o fazendeiro estão na floresta nesta chuva Eu vou ficar preocupado Smurfs, acho melhor procurarmos pelo Smurfette e o fazendeiro Antes que a chuva fique pior Ah, eu não entendo por que aqueles dois foram para a floresta Sabendo que iria chover assim Não! Socorro! Socorro, Smurfette! Socorro! Falador está ouvindo um grito de Smurfette Socorro! Socorro! Smurfette! Socorro! Falador estava certo Ele está enlameado, mas ainda de gorro Agora falador tem dois Smurfs E se falador tem dois Smurfs Quantos falador precisa para completar seis? Um, dois, sete Falador não quer contar Então falador quer pegar Smurfs para vermer na sopa de pedra com molho de lodo Ai, que delícia! Que gostoso! Tem todos os ingredientes, cruel Granito decomposto Água de um lago lodoso Só precisamos agora de seis gorros de Smurfs Eu nunca pensei que ia acabar assim Ingrediente de sopa Oh, fazendeiro Vivemos tantos anos juntos na vila e nunca nos conhecemos direito É verdade, Smurfette Eu queria ter tido a chance de conhecê-la melhor também Mas agora não temos mais tempo Fazendeiro, eu vou te contar meu segredo Estou apaixonada pelo Smurf mais bonito Romântico, maravilhoso e sensível do mundo Ele escreve lindas poesias e diz as coisas mais lindas ainda E agora eu nunca vou poder vê-lo de novo Quem é ele, Smurfette? Eu não sei Ele não quis revelar a identidade Embora me pediu em casamento Depois de pensar muito nesse assunto Eu ia dizer a ele que sou muito jovem pra me casar Mas o que isso importa agora? Logo estaremos no caldeirão do gargamel Smurfette, eu sei que seu admirador entenderá E ele nunca, nunca esquecerá Oh, fazendeiro, estou me sentindo bem melhor Você é um ótimo amigo Você também tem um segredo? Sim, Smurfette, eu tenho Sabe, eu... Falador está com fome! Falador vai comer! Não, Falador, não coma isso Por que não? Falador está com fome Porque são venenosos Uma mordida nesses cogumelos e morrerá Cogumelos? O Smurf enlameado avisou o Falador para não comer cogumelos Então o Falador vai libertar os Smurfs Você os pegou! Os seis gorros de Smurfs necessários para a sopa de pedra com molho de lodo Que delícia! E bem na hora, a sopa está pronta Só faltam os seis gorros O gargamel enganou você, Falador Seis gorros de Smurfs em uma sopa de pedra e molho de lodo? Eca! O gosto é horrível! Os temperos para uma sopa de pedra são dois sapatos vermelhos Falador está com fome Falador encontrou os sapatos vermelhos Agora, Falador pode tomar sopa de pedra com molho de lodo Ai, que delícia! Sopa de pedra e sapato vermelho para mim e para o Cruel Sopa de pedra e sapato vermelho, sabor gargamel! Eu acho que isso esclarece tudo E agora, eu mesmo escrevi um poema O amor é... Fazendeiro, eu trouxe seu almoço É muita gentileza sua, Smurfette Ah, o que que tem nesse papel? É, é um poema que escrevi, mas... Vai achá-lo bobo Não, eu não vou, eu prometo! É... O amor é como uma cebola Às vezes o faz chorar A amizade é como uma árvore Que cresce sem parar Eu tenho que achar aqueles Smurfs miseráveis, Cruel Encontrá-los e livrar a floresta daqueles azulzinhos nojentos, antipáticos e imprestáveis de uma vez por todas Se essa criação funcionar, o que vai mesmo, Cruel Eu poderei encontrar aqueles Smurfinhos horríveis sem problema Estou pronto, Cruel Agora vou descobrir exatamente onde os Smurfs estão Mostre-me, ó bola de cristal mágica Onde eu encontro dentre todas as criaturas mais chatas O que é isso? Não, não, eu quero dizer os Smurfs Ah, a vila deles Mas, onde estão os Smurfs? Feliz Smurf pra você! Feliz Smurf pra você! Feliz Smurf sonhador! Feliz Smurf pra você! Eu odeio o dia Smurf! Ainda não, Fominha Ou faça um pedido e sopre as velhinhas Sonhador Eu desejo Que eu possa voar para um novo mundo que nenhum Smurf já viu Aqui vou eu, voando para um novo mundo totalmente estranho Ai, puxa, eu faria qualquer coisa no mundo pra ser um viajante do espaço Ai, já sei! E agora eu só preciso de um ventinho e... Ai, eu consegui! Eu tô voando! Eu tô voando! Não tô voando coisa nenhuma! Foi um voo bem curto e foi um pouso bem curto Podem continuar rindo porque eu vou voar até as estrelas ainda Encanto para fazer uma vassoura voadora Coloque a vassoura no chão, virada para o leste e depois diga em voz alta Bruxa, bucha, muxa, Smurf Parem essa vassoura! Eu odeio vassouras! Ei, o que que tá acontecendo? Dá pra você voltar aqui? Ai, te peguei! Ei! Eu tô voando! É, eu tô voando mesmo! Ai, não! Eu não tô voando coisa nenhuma! Outro super voo, não é, sonhador? E outro pouso super Smurf! Esperem só! Vão ver! Eu ainda vou chegar até as estrelas um dia, eu acho! Posso fazer um par de asas? Ai, não! Não, isso também não vai dar certo! Ai! Puxa vida, viu? Desse jeito... Eu nunca vou chegar às estrelas! Ai, sonhador! Ou não! Você perdeu a cabeça, sonhador! Aquele gato terrível do Cruel quase comeu você de almoço! O Cruel? Onde? Como onde? 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 Ei, você está bem? Parece meio avoado pra mim! Ai, o meu desejo de voar pras estrelas nunca vai se realizar! Ai, eu nunca vou viajar até as estrelas! Nunca, 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 nunca! Puxa! Eu gostaria de ajudá-lo, sonhador! Eu já sei, Smurfette! Eu vou fazer uma nave pra voar até as estrelas! Uma nave voadora! Estamos mais perto, Cruel! Eu estou sentindo! Os Smurfs são quase meus! Cruel! Minha bola de cristal! Minha bola de cristal! Está segura! Está segura! Manda ver a harmonia! Desculpa! Alçam! Alçam! Desculpem! Esse é o boletim Smurf! O astro Smurf anuncia a inauguração de sua nova espaçonave! E os Smurfs estão convidados a assistir seu desejo se realizar quando ele voar pras estrelas! Me desculpem! Olhem só! Nossa! Bom, o que o senhor achou, papai Smurf? Bom, é uma espaçonave muito interessante, a sua Smurf! Mas como ela funciona? Com propulsão, papai Smurf! Os pedais acionam as hélices que elevam a nave no ar! E depois eu vou pras estrelas! Isso vai gerar desperdício! Isso nunca vai dar certo! Nunca, nunca, nunca! Oh, para de ser tão chato, Smurf gênio! Bom, boa sorte, Astro Smurf! Faça uma boa viagem! Adeus! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Decolando! É, faz uma brisinha bem legal! É, ela mesmo! Espera aí! Eu odeio brisinhas legais! Ai, ai, ai! Rápido, 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 rápido! Estão vendo? Eu tava certo! Eu tava certo! Eu tava certo! Eu tava certo! Oh, coitadinho do sonhador! O coraçãozinho azul dele se partiu! Ah, o Astro Smurf chegou ao seu limite! Ele nunca será feliz se não voar até as estrelas! Mas, que pena! Ele nunca vai voar! Mas foi o desejo do aniversário dele! Ah, sim! E todos os desejos desse dia se realizam! Não é, Papai Smurf? Sim, é assim que acontece com os Smurfs, desde que eu me lembro! Isso faz exatamente 543 anos! Não é, Papai Smurf? Papai Smurf, temos que fazer alguma coisa pra que esse desejo se realize! Sim, Smurfette! E eu tenho uma ideia que eu acho que pode funcionar! Acha que minha nave vai funcionar agora, Papai Smurf? O habilidoso já chegou e consertou tudo o que estava errado! Então eu já posso voar pras estrelas agora? Sim, mas antes você tem que tomar a poção especial de framboesa que lhe dará força nessa longa jornada! A élice está girando! Rápido, soltem as nuvens de fumaça e comecem a balançar na nave! Desastrado, me fala, onde você estava quando distribuíram os cérebros? Onde eu estava? Ah, nossa, eu não sei! Acho que eu estava com você, não é, gênio? Eu odeio fumaça! Minha nave está mexendo! Eu já decolei! Eu estou indo para as estrelas! O que está acontecendo? Estou me sentindo sonolento! Deve ser a altitude! É bom eu não pegá-lo! Ele parou! Ele dormiu! A poção de framboesa funcionou! Rápido, tirem um Astro Smurf de dentro e vamos desmontar a nave! A espaçonave já foi desmontada, Papai Smurf! O que faremos com as peças? Amanhã nós levaremos essas peças a um local secreto que só eu conheço! Oh, que legal, Papai Smurf! Adoro lugares secretos! Mais quatro grãos de eufórbia ao suco fervente de raiz de mandrágora! E agora eu vou provar! A fórmula funciona! Se os Smurfs pudessem me ver agora! Olha eles de novo, Cruel! Não são apetitosos? Vamos! Não podemos perdê-los dessa vez! Está muito longe, Papai Smurf! Já estamos perto! Oh, nossa! Quanto falta, Papai Smurf! Já estamos perto! Isso não tem graça! Quanto ainda falta, Papai Smurf? Já estamos perto! Ai, ainda falta muito, Papai Smurf! Sim, ainda falta! Mas isso não passa de um vulcão, Papai Smurf! E o senhor sempre diz, se vulcões cospem fogo e fumaça e todos os tipos de coisas nojentas e terríveis! Você tem razão, mas esse vulcão já está extinto! Oh, é claro! É claro, está extinto! Vamos, temos que levar tudo até lá! Temos muito trabalho a fazer! Trabalho, trabalho, trabalho! Eu odeio trabalho! Aqueles Smurfs nojentos miseráveis atravessaram aqui, Cruel! Olha só as pegadinhas horríveis deles! Vamos! Agora eles estão por perto! Vamos, Cruel! O Cruel, seu gato miserável! Como você ousa! Um dia desses, Cruel, eu vou... Eu vou... Eu vou transformar você em um travesseiro de pelo de gato! Por que a gente tem que pensar em tudo isso enquanto o astro Smurf aqui dorme, hein? Isso é pra todos os Smurfs! Espera aí, Rancisa! Você sabe o que é verde, vermelho e amarelo com olhos grandes e dentes longos? Não, o quê? Eu também não sei, mas está andando no seu gorro! Ai, eu detesto insetos! Mostre-me, ó bola de cristal mágica, onde eu encontro dentre todas as criaturas mais... Ah! Estão dentro de um velho vulcão! Não fica muito longe daqui! E é o lugar perfeito para dar um fim àquelas criaturinhas miseráveis! Quando o astro Smurf acordar, vai achar que está em outro planeta E eu quero estar preparado! Então, por isso, eu fiz esta poção mágica que vai transformar todos nós em Smurfs! Smurfs? Ah... O que é um Smurf, Papai Smurf? Eu vou te mostrar, desastrado! Este é um Smurf! Eu sou o Vovô Smurf! Ah... Onde eu estou? Oh! Eu estou em outro planeta! Isso é esmar fantástico! Olha ele lá, desastrado! É? Olha pra ele! Ele acha mesmo que está em outro planeta! Ele é bobão mesmo! Onde ele estava quando os cerebelos foram distribuídos? Cerebelo não, desastrado! Cérebro! É, eu sei! Foi o que eu quis dizer! Cerebelo! Será que existe alguém aqui? Ai! Eu acho que essa é a resposta! Eu, amigo! Vim em nave grande! Vroom! 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 Conheceram o vovô Smurf, rei de todos os Smurfs! Tá, mas podem me ajudar com os shorts primeiro? Seria bem legal! De onde vem você? Eu venho de um planeta chamado Terra, vovô Smurf! Você é amigo ou inimigo? Oh! Eu ser amigo! Grandes amigos! Vamos fazer uma reunião aqui pra considerar isso! Fique aqui! Oh! O que será que eles vão fazer comigo? Desculpe! Estamos quase lá, Cruel! Estamos quase lá! É o Gargamel! Vamos avisar o papai! Sim! Ele vai ficar bravo! Smurf, nós chegamos a uma decisão! Oh! Nós decidimos que você é realmente amigo e bem-vindo ao planeta Svoof! Oh! Obrigado, vovô Svoof! Preparem um banquete em honra ao Astro Smurf! Yeah! Nossa! Isso aqui é muito legal, vovô Svoof! Eu tô me divertindo muito! Tem que dormir logo! Precisa de muita energia para voar de volta ao seu planeta amanhã! Oh! Mas eu nunca mais vou voltar pra Terra! Ah! Eu vou ficar aqui pra sempre! Para sempre? Mas você tem que ir! Vovô Svoof! Vovô Svoof! Onde? Guarda! Leve o Astro Smurf para a tenda e não o perca de vista! O Gargamel está aqui! O Astro Smurf não pode vê-lo ou vai saber que ainda está na Terra! Ah! Mas isso é só metade dos problemas! Ele gostou tanto deste planeta que quer ficar aqui para sempre! Eu tenho que pensar em um plano! Eu sei que estão perto, Cruel! Estou sentindo o cheiro! Estou sentindo os Smurfs! Ah! Deixa eu ver! O que é isso? Esses não são os Smurfs! Ah! Como o Gargamel nos achou, eu não sei! Mas ele vai começar a sentir que o tempo fechou para ele! Minha bola de cristal! Está destruída! Agora nunca encontraríamos os Smurfs! Que dor insuportável! Meu traseiro virou churrasquinho! Eu estou ensopado e minha bola de cristal está em cacos! O que mais daria errado? Ah! Algo me diz que há Smurfs por trás disso, Cruel! Ah! Ah! Cruel, saia do meu rosto! Seu saco imundo de pelos! Vamos embora daqui! Ah! Ah! Certo, para se tornar um Smurf tem que ter coragem e habilidade! Tudo bem! O que eu tenho que fazer? Depois que nós girarmos você, tem que acertar a lança bem naquele alvo! Mas que alvo é esse? Eu não estou vendo nada! É como os Smurfs fazem! Eu consegui! Eu consegui! Preparem o teste do pau de sebo! E para o segundo teste, Astrosmurf, você tem que subir no pau de sebo! Eu já subi maiores antigamente! Vai levar zilhões de anos para subir nesse pau de sebo! Ah, é? Isso mesmo! Um zilhão de anos! Eu odeio pau de sebo! Aqui estou eu! Foi moleza! Que interessante! Não está escorregando nada! Não está? Desastrado! Eu achei que o Fominha ia fazer isso! Ah, eu achei! Eu? Eu achei que o Rauziza faria isso! O Preguiça ia fazer isso! Agora você tem que atravessar o rio a nada! Tá certo! Eu sou um ótimo nadador! Carregando aquela pedra! Aquela pedra? Mas como? Isso é totalmente impossível! Oh, 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 oh! Que pena! Oh, oh! Nossa, eu te conheço! Nós já não nos conhecemos antes! Quem é o Astrosmurf? Não, olha, eu fui! Olha o tempo! Se quer ser um Smoof, tem que atravessar o rio com a pedra! Oh, mas isso vai ser muito fácil! Ei, isso é alguma piada? Oh, aquela pedra! Está flutuando! É claro! É uma pedra pome! Há um teste final, Astrosmurf! Estou pronto! Provará que pode viver a vida dura dos Smoofs! Fará todas as refeições, lavará os pratos, vai arrumar e varrer as tendas! E vai se ajoelhar em respeito a todos os Smoofs que encontrarão! E beijar seus lindos pés! Mas isso vai poder comer nossa grama! Não poderá subiar ou cantar! Não importa o quanto esteja feliz! E não terá feriados, nem Natal Smoof, nem Dia dos Namorados Wolf! Então você terá que fazer tudo isso para ser um Smoof! Olha, pensando bem... Eu acho melhor eu voltar pra Terra! O que está acontecendo? Estou com tanto sono! Eu tenho que voltar! Ele dormiu! A poção de framboesa está funcionando de novo! Temos que voltar ao normal! Oh, que bom! Não há nada como os Smurfs! Nada nesse mundo! Eu odeio isso! Ainda falta muito, Papai Smurf! Ah, andem logo! Onde eu estou? Viva, longa, o Astro Smurf! Viva! Viva para o Astro Smurf! Viva para o Astro Smurf! Viva! 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 Eu voltei! Eu voltei! Foi um Smurf fantástico, Papai Smurf! Eu estive em um planeta habitado por Smoofs! Smoofs? Eu nunca ouvi falar deles! Eles queriam que eu ficasse! Mas eu estava com tanta saudade, por isso voltei! Não está pensando em voltar pra lá, está? Bem, a vontade de voar pra outro planeta é tentadora! Mas eu nunca serei feliz como eu sou aqui! Não há lugar como a nossa casa! Isso é obra do Papai Smurf! Ele vai pagar por isso! Ele vai pagar em dobro! Aqui, pegue esse! Eu odeio ovos! Então, por que você não encara desse jeito? Se olhar em perspectiva, pode perceber o bom efeito social geral nas necessidades do grupo! E, além disso, você também! Oi, desastrado! Algum Smurf Smurf ao meu bolo! Por acaso você não viu esse Smurf por aí? Bom... Ah... Nossa! Essa é difícil! Ah... Ah, eu não sei! O que é que você está escondendo aí atrás, Smurf? Se meu bolo estiver aqui, você vai se arrepender! Ah... Você teve sorte! Ora, 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 ora! Estamos muito, muito perto, Cruel! Ush, vou encontrar aquela fila miserável e nojenta! E quando encontrar, vou pisar nela! Pisar, pisar, pisar! Quieto, seu animal miserável! Você vai assustar eles! Na lista 1! Cruel! Pegue aquele Smurf! Ah, não! Ah! Cruel, ele está ali! Pegue ele! Pare ele! O Gargamel está vindo! O Gargamel está vindo! O Gargamel está vindo! Papai Smurf! Papai Smurf! O Gargamel está vindo! O Gargamel? Smurfs! Smurfs! Vão encontrar vocês, seus pequenos Smurfs miseráveis! Vão achar vocês! Ele não pode encontrar nossa vida! O que vamos fazer, Papai Smurf? Ah, acho que vou deixar a vila invisível! Minha nossa! Ele nunca vai achar a gente! Ai, quanta ignorância! Rápido! Vou precisar de um litro de água da lua, duas gotas de suco de sapo, uma folha de grama e um punhado de cabelos de lagarta. Ah, e uma folha da árvore de borracha! Eu estou perto! Posso sentir! Estou muito, muito perto! E o último ingrediente! Frutinhas de luz! Muitas frutinhas de luz! Eu só encontrei isto, Papai Smurf! É, só isso? Bem, vamos torcer para ser o bastante! Ah, a vila não está aqui! Ah, Papai Smurf está ficando mais fraca! Quieto, estou pensando! Ah, acabei de bolar um plano tão malvado que mal posso esperar para tentar! Vamos! Foi uma grande ideia de última hora, Papai Smurf! Eu não fiquei preocupado nenhum minuto, é o que eu sempre digo! Muito bem, gênio! É o que você sempre diz! Mas o perigo ainda não acabou e estamos sem frutinhas de luz! Temos que achar mais! Quero que todos vocês reúnam o máximo que puderem! Bom, todos devem fazer o que o Papai Smurf diz, porque o Papai Smurf sabe o que é melhor! Então, ah... Então, saiam e façam... Um bom trabalho! Ah, não! Isso é o décimo arbusto de frutinhas de luz e não tem nenhuma! Quem será que está pegando as frutinhas de luz? Hum... É um grande problema, talvez devêssemos dormir para resolver! Não, nossas mãos! Preguiça! Dá a procurar! Aquele fomal ali, vamos! Tá bom, Robusto! Que terrível! Eu sonhei que estava pegando fogo! Socorro! Socorro! Preguiça! Oh, coitadinho! Nossa, obrigado, Smurfette! E eu... Você está parecendo um bebê dragão muito doentinho! Tenha cuidado, Smurfette! Ele parece perigoso! Oh, esse rapazinho não vai smurfar ninguém! Pelo menos não de propósito! Nós temos que levar ele para a vila para o Papai Smurf poder curá-lo! Estava com medo de você dizer isso! Parem! Prepararem! Soltar! Estava com medo de você dizer isso! Um dragão? Mas eu pedi frutinhas de luz, não um dragão! Não achamos nenhuma, Papai Smurf! Todas sumiram! Ele está doente, Papai Smurf! E você pode curá-lo, por favor! Bom, eu vou ver o que posso fazer! Um pouco de cérebro de morcego, uma pitada de cocô de sapo e uma maçã podre! Pronto, Cruel! Criei uma tempestade de ventos velozes e forças friosas... Que logo destruirão os Smurfs e sua preciosa vila! De uma vez por todas! Está funcionando, Cruel! Minha tempestade está quase pronta para esmagar os Smurfs em pedacinhos azuis! Minha tempestade está quase pronta para esmagar os Smurfs em pedacinhos! Minha tempestade está quase pronta para esmagar os Smurfs em pedacinhos! Conseguiu, Papai Smurf! Ele está melhor! Calma, garoto! Calma! Smurfette, é melhor levá-lo de volta para a floresta que é o lugar dele! E o resto de vocês devem encontrar mais frutinhas de luz para o caso do Gargamel voltar! Sim, Papai Smurf! Encontraremos! Papai Smurf! Papai Smurf! Más notícias! Smurf, vamos na floresta! E as frutinhas de luz sumiram! Só essa aqui ficou! Então vamos plantá-la aqui! E vamos torcer para a minha plantação mágica dar certo! Smurf fantástico, Papai Smurf! E vamos pegar umas cestas! Essa nova colheita deve ser suficiente para a minha fórmula de invisibilidade! Oh, não! Elas sumiram! E o último ingrediente! Língua de rato! É isso! Quando essa nuvem chegar na vila, ela vai crescer e crescer e crescer! E congelar os Smurfs! Agora encontre os corações quentes mais nojentos da floresta e transforme eles em gelo! Sou brilhante! Brilhante! Antes deles terem tempo de espirrar, vão virar picolés Smurf! Preguiça! Devia estar procurando frutinhas de luz, como o Papai Smurf mandou! Estou Smurfando no sol enquanto ele dura! Vai nevar, você sabia? Isso é Smurfamente, Ami-sumi! Estamos no meio do verão! Ah, é? Então o que é isso? Ah, eu não acredito! Ainda nem temos nossas reservas de inverno! Ah, o que está causando essa tempestade terrível, Papai Smurf? Acho que o Gargamel está tentando nos congelar! E sem frutinhas de luz para usar nos feitiços, ele pode conseguir... Nós não vamos conseguir aguentar muito mais esse frio, Papai Smurf! É, está frio demais até para dormir! Deve haver algum feitiço que eu ainda possa fazer! O que foi isso? O dragão voltou! Oh, coitadinho! Eles morfouam um resfriado terrível! Que pode ser a nossa sorte! Sei que tem uma fórmula para isso em algum lugar! Ah, aqui vamos nós! Agora façam o dragão cheirar isso! Isso é obra do Papai Smurf! Mas ele nunca vai me vencer! Nunca, nunca! Se anime, dragão, aqui tem uma surpresinha. Isso não foi engraçado. Gostou da minha nova armadilha esmorvoadora do Cruel? Habilidoso, eu odeio armadilhas. Sinto muito, Smurfette. Temos que fazer alguma coisa com os espirros do dragão. Mas quando o resfriado passar, ele vai estar... Papai Smurf! Papai Smurf! Encontrei algumas frutinhas de luz! E onde elas estavam? Na sua porta! Vamos! Ei! Ele comeu frutinhas! Oh, não! Dragão malvado! Bom, agora sabemos por que todas as frutinhas de luz sumiram. Por isso ele ficou com seu louço. Sinto muito, Smurfette, mas ele não pode ficar na vila. Você e o Robusto vão ter que levá-lo para a floresta, que é o lugar dele. Oh, acho que tem razão, Papai Smurf! Enquanto isso, ainda temos que encontrar mais frutinhas. Cruel! Escute! Parece que são Smurfs! Nossa, eu achei que íamos ter problemas! Vocês estão com problemas, seus pequenos Smurfs sujos! Agora peguei vocês! Oh, eu nasci para esse dia glorioso! Você foi melhor do que um cavaleiro com armadura brilhante! Ei! Coitado! Me dê esses Smurfs, seu lagartão! Me dê esses Smurfs! Ou eu vou... Não! Não, não! Espere, espere! Não! Perdemos dois Smurfs, Cruel, mas nós ganhamos uma arma secreta. Ah! Papai Smurf, Papai Smurf! O Gargamel capturou o dragão! Nas mãos do Gargamel lhe pode virar nosso pior inimigo. Agora precisamos mesmo das frutinhas de luz. A invisibilidade pode ser nossa única defesa. Nós vamos encontrar elas, Papai! Não se preocupe! Eu odeio frutinhas de luz, mas eu odeio mais o Gargamel. Vocês não estão Smurfando a área bem o bastante. Se o Papai Smurf estivesse aqui, ele diria Smurf aquela toca, Smurf naquele buraco, Smurf atrás! Deve existir algum jeito de usarmos essa fera de fogo, Cruel. Ah, já sei! Oh, que gênio do mal eu sou! Gênio do mal! Gênio do mal! Gênio do mal! Gênio do mal! Sou um mago muito à frente do meu tempo cruel, muito à frente. Dessa vez, não tem como aqueles Smurfs miseráveis se esconderem de mim. Olha o Gargamel pra mim! Corre o Gargamel! A vila deles tem que estar por aqui em algum lugar cruel. Olhem, é o Gargamel. É bem fácil dele ver a vila lá de cima, papai Smurf. E ainda não temos nenhuma frutinha de luz pro peitiço de invisibilidade. Temos que atrasá-lo de algum jeito. Deixe comigo, papai Smurf. Ai, essa animação está me deixando cansado. Hã? Ah, haha! Aí vem eles, como pensei. Cruel, se prepare para atacar. Agora Cruel, revele nossa arma secreta. Olha! É o Gargãozinho! Preparar! Apontar! Fogo! Ih, preguiça! Cuidado! Que excelente arma secreta é você, meu amigo escaboso. Preguiça! Nós temos que chegar perto pra furar aquele balão. Preparar! Apontar! Fogo! Tchim! Cabelo de lagarta! Mais cabelo de lagarta! Não tem mais, papai Smurf. Bom, vá buscar um pouco mais. Sim, papai Smurf. Eu ia mesmo fazer isso, papai Smurf. Ah, não tem cabelo de lagarta aqui. Mas eu vou pegar um pouco, papai Smurf. Vou sim. Se segura, preguiça! Lá vamos nós! Fogo! Ali! Ali está a vila! Oh! Isso é bom demais pra ser verdade! Agora está pronto. É só cruzar os dedos. Aqui vou eu, Smurfs miseráveis! Aliveou a nossa vila! Temos que parar ele! Temos que parar ele! A vila está bem no alvo. Preparar! Apontar! Fogo! O dragão! Aneu! Cccoli, p嘩. Mamá! T Susp! T Susp! T Susp! T Susp! T Susp! Ah! Deu certo, Papai Smurf! É! É! Cruel! Perdemos a vila! Seu animal estúpido foi culpa sua! Culpa sua! Ah! Socorro! Socorro! Não! 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 E por coragem além do limite, eu parabenizo vocês, Smurf robusto e Smurf preguiça. Cadê o preguiça? Eu sabia que tudo ia dar certo, Papai Smurf. Sabe, eu não fiquei nem um pouco assustado. Sabia que o senhor cuidaria do... Ai! Cargamel! Tudo isso é culpa sua, seu gato idiota! O que tem a dizer em sua defesa? Gatinho! 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 Queijinho! Seu favorito! Seu bicho ingrato! Morra de fome e sua bola de pelos! Distribuição Sony Pictures! Cruel! Tá legal! Agora rola! Vamos, bicho! Rola! Rola agora! Rola! Opa! Vamos comer! Ei! Quem tem que alimentar o cãozinho? Acho que eu, mas eu não quero perder a sobremesa! Faça você! É sua vez! Depois, amiguinho, depois! Habilidoso, o que está fazendo a essa hora da noite? Está mexendo numa nova invenção, Papai Smurf! A essa hora da noite? Habilidoso, o que está fazendo? É segredo! É, e deve ser importante, acredito! Mas não pode esperar até amanhã! Desculpa, Papai Smurf! Eu, Habilidoso, apresento a minha maior invenção! Depois de toda essa cena, tomara que valha a pena! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece interessante, Habilidoso! Mas para que serve? Vejam! Nossa! Qual é o nome dele, Habilidoso? Qual? Eu chamo isso de Ioiô! Ioiô? Por que não? Tem que ter um nome! O Habilidoso deve ser o maior inventor de todo mundo! Posso ter um só para mim? Eu também, eu também! Por favor, Habilidoso, por favor! Eu farei ioiôs para todo mundo! Agora não, amiguinho! Não vê que eu estou ocupada? Não, 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 desastrado! Você tem que dar força suficiente para que o equilíbrio seja proporcional ao movimento do pulso! Observe! Ai! Nossa, gênio! Eu queria fazer assim! Você consegue, desastrado! Você consegue! Vai smurfar para lá! Se me interromper, como é que vou dominar os princípios complicados do ioiô? Eu odeio ioiôs! Já se passaram dois dias, Papai Smurf! Não consegui mais ninguém para me ajudar! Esse ioiô já foi longe demais! Calma, fazendeiro! Tenha paciência! Escute bem, Papai Smurf! Seria melhor se o Habilidoso nunca tivesse inventado essa besteira! Você sabe como é a moda! Aparece hoje e some amanhã! Ah, não vem não, cãozinho! Não tá vendo que eu tô praticando o ioiô? Agora não, cão! Depois, tá bom? Vale minha beleza, cãozinho! Visitas? É só um cão faminto, cruel! Cruel! Não é um cãozinho qualquer! É o melhor de todos! Vem cá, bichinho, vem cá! Cruel! Aqui, cãozinho! Venha com o gargamel! Aqui, cãozinho lindo! Tá com fome, tá? Vem aqui, cãozinho! Aqui, cãozinho lindo! Tenho coisas gostosas pra você! Aqui, bicho estúpido! Coma um pouquinho! Peguei! O segredo de todas as magias será meu em breve! Meu, meu! Quer saber de uma coisa, preguiça? Já brinquei demais com esse ioiô! Agora vou me dar um pouquinho de atenção! Ele está certo! Eu vou voltar a... ai, dormir! É, estava certo, papai Smurf! Tem hora pra tudo! E o tempo do ioiô está acabando! Ai, tô entediada! Eu também! O que faremos? Alguém viu o cãozinho? Eu não! Eu também não! Eu não vejo o cãozinho desde antes de ontem! Então vamos achá-lo! E brincar com ele! Cãozinho! Cãozinho! Olha só, cruel! Olha pra isso! Cruel! A coleira tem um segredo para a magia, seu idiota! Tem poder infinito! Saúde infinita! Aqui, cãozinho bonzinho! Eu devo? Por que não? Quem me impediria? Seu bicho egoísta! Vai morrer de fome! Fome! Morrer de fome! Isso! Que ótima ideia! Vou te deixar passar fome, idiota! Assim! A coleira vai cair do seu pescoço! Isso é muito fascinante! Devo fazer outro experimento! Não achamos o cãozinho! Encontramos o prato dele! Não acham o cãozinho? Mas quem deu comida a ele hoje e ontem? Bem, ele... Não era o meu dia! Não, não era pra eu! Eu também não! Quando ele comeu pela última vez? Foi antes de começarmos a brincar com os ioiôs, papai Smurf! Nossa, mas isso foi há quatro dias! Eu disse, papai Smurf! Talvez seja minha culpa por ter feito isso! Não, pequeninos! Acho que todos o deixamos de lado! Mas o importante é encontrá-lo! Ele não é um animal selvagem! Deve estar com muita fome! Cãozinho, cãozinho, cãozinho! Cadê você, cãozinhozinho? Cadê você, cãozinhozinho? Eu tive uma ideia! Qual é natural? Vamos todos dar as mãos! E isso vai ajudar no quê? Vamos tentar! Nada mais deu certo! Agora fechem os olhos! Não falem alto! Falem com seus corações! Com toda a força! Vamos chamar nosso cãozinho! Cãozinho! Eu acho que não adiantou! É, ele tá certo! Eu tô com fome! Eu também! Agora eu sei como ele se sentiu! Vamos voltar! Espere! Ouça! Não ouvi nada! Nosso cão está prisioneiro na casa do Gargamel! Vamos contar pro papai Smurf! Não temos tempo! O Gargamel está fazendo algo terrível com ele! É nossa culpa ele estar encrencado! Temos que salvá-lo! Sim! Sim! Vamos! Por que está latindo? Devia estar só pele e osso! Vou te dar algo para latir! E saiba que ninguém ama mais os animais do que eu! Mas se não soltar essa coleira do pescoço, vou arrancá-la de um jeito ou de outro! Quando acabar, vou pegar essa coleira das suas cinzas! Ainda não está tão quente! Mais lenha! Temos que nos livrar do cruel! Libertar o cãozinho! E escapar! Nós podemos usar o ioiô! Ainda tem essa coisa boba! Sabe? Na verdade, eu esqueci de jogar o meu fora! Ainda não acredito que isso aí causou todo o problema! E o que é isso saindo do seu bolso? Ai, olha só! Mas como nos livramos do cruel? Agora vamos sair daqui! Gagamel! Smurfies! Agora vou tostar todos vocês! Cada um de vocês! Obrigado, meu amigo! Ainda bem que nosso cãozinho e os Smurfs voltaram sãos e salvos! É! Papai Smurf! Nós prometemos que nunca mais vamos deixar o cãozinho de lado! Prometemos! Eu sei que não deixarão, meus pequeninos! Ele não é um mero brinquedo! Não, não é! Ele é uma criatura com sentimentos assim como o nosso! Tem razão! E devemos tomar conta de nosso cãozinho e de todos os Smurfs! Papai Smurf! Papai Smurf! Sim, Gênio! O que foi? É o cão! Ele está agindo de um modo muito estranho! Olha! Eu acho que ele comeu demais! Não é saudável dar comida demais a um cão, né, Papai Smurf? Não, não é, Gênio! Mas acho que dessa vez ele vai ficar bem! O que acha, amigão? A beleza desse dia de primavera, quando flores abrem e passarinhos cantam, quem me dera! O que tá fazendo, poeta? O que tá fazendo? Estou compondo um poema, Sassette! O que é um poema? Nossa, é a invenção mais maravilhosa da civilização medieval! Hã? Ah! Eu já sei como mostrar a você o que é um poema! Vou escrever um sobre você! Smurf demais! Ei Smurfs! Olha o que eu tenho! É um poema todinho sobre mim! Aham! Sassette é uma Smurf pequena e luminosa! Como uma pérola brilhante, é uma visão esplendorosa! Cabelo vermelho como um morango maduro! Eu nunca vi um Smurf assim tão puro! Muito Smurf! Muito Smurf! Vou falar pro poeta que vocês gostaram! Nossa! Não foi muito legal o poeta ter feito um poema sobre a Sassette? É, mas acho que todos os Smurfs deveriam ter seu próprio poema! Não acham? Oh! O que posso fazer por vocês? Ainda bem que perguntou isso! Poeta, decidimos deixar você escrever poemas sobre todos nós também! Quero ver versos de tirar o fôlego sobre minha beleza! Que me descrevam todinho! Em quatrocentas palavras ou mais! Como o som maravilhoso! O mais rápido e perfeito que você puder! Eu quero um poema sobre cada um dos meus músculos! Acho que pode escrever um sobre mim e minhas pedras, poeta! Ah, certamente, meus amigos! Eu ficaria honrado! Achamos que você ficaria mesmo! Eu agendei uma leitura de poesia em uma hora! Mas vamos fazer em meia hora! Sem problema! Hum... Um poema aos músculos do Robusto! Ah... Músculos, músculos, músculos! As folhas aparecem nos crepúsculos! Não, não! Isso não é Smurf! Um poema ao fazendeiro! Acho que nunca verei um Smurf tão Smurf quanto o fazendeiro! Não, não! Isso não rima! E o desastrado? Gosto muito do desastrado! O Smurf desastrado é como uma pedra! Não! Hum... O desastrado é muito... O desastrado é demais! Desculpa! Por favor, eu quero! Eu vou amar isso, não vou! Ah! Mas está em branco! Todos estão em branco! Bem, olha só, eu... Ahm... Sim! Estou com um bloqueio de escritor! É como um bloqueio no meio do caminho! Não! Acontece de vez em quando com os escritores! Quando ele não consegue pensar nas palavras certas! Então vamos ter que ajudar você! Com o meu útil Palavras Nova Smurf, você consegue fazer seus poemas super rápido! Experimente! Ô poeta! Tenha uma lista com todas as palavras que você poderia usar para me descrever! Esperto, inteligente, brilhante, precoce... O que você precisa é de uma música suave para entrar no clima! Criativo, dotado, espirituoso, alegre! Acho que você ficaria mais inspirado aqui, poeta! Viu? Criei a atmosfera perfeita para sua inspiração! Habilidoso, entendido, hábil, ótimo... Por aqui, poeta! Talvez um pouco de apoio visual ajude você! Cerebral, bondoso, excepcional, sábio... Ou às vezes um pouco de ar fresco ajuda! Ou um pouco de comida para pensar! Abra a boca! E concluindo todas as coisas para todos os Smurfs! O que acha? Isso ajuda, poeta? Não! Não consigo fazer isso! Não consigo fazer! Sinto muito, mas eu só preciso ficar sozinho! Oh, nossa! Não devíamos ter pedido para ele escrever todos os poemas de uma vez! Você está certo, Smurfette! Devíamos ter pedido para escrever um só para mim! Água, água em todo lugar! Nenhuma gota para... Ahn... Nenhuma gota para... Ahn... Não adianta! Nenhuma visão como essa pode me inspirar! Ahn... Nunca mais vou escrever outro poema! Ahn... Ei! O que está esmurfando aqui? Que tipo de criatura é essa, Capitão? Não faço a menor ideia! Imagine não ter chifres para pendurar suas meias à noite! Criatura sem chifres! Você acabou de invadir as terras do honorável rei Gnu! Mas... mas... mas eu não sabia que essa floresta pertencia a alguém! Você vai ter que dizer isso para o rei! Para o castelo! E pulando bem rapidinho! Pulando bem rapidinho! Então, criatura sem chifres, por que você estava bisbilhotando nas minhas terras? Eu não estava bisbilhotando, Vossa Majestade! Sabe, sou um simples poeta e... Um poeta? Excelente! Leve-o até a princesa! Sim, senhor! Contemple a maravilhosa princesa Gnu! Uma vez ela já foi a joia do reino! Sempre rindo! Estava sempre feliz! Mas... mas o que aconteceu? Cem luas atrás, um mago malvado desejou o casco dela em casamento! Porque, obviamente, ela era a Gnu mais bonita do mundo! Ah... obviamente! Quando a princesa se recusou a casar com ele, o mago ficou tão bravo... Que colocou um feitiço nela! O feitiço tirou todos os sentimentos dela, para nunca mais poder amar ou sentir o amor de novo! Até pelo pai dela, o rei! Que triste! É... mas agora o rei está esperando que você possa quebrar o feitiço! Eu? Mas eu sou só um poeta! Exatamente! E suas palavras podem ser tão poderosas quanto mágica! O único jeito de se quebrar o feitiço é alguém conseguir fazer a princesa chorar! E com certeza agora você pode escrever um poema triste o bastante para fazer isso! Bem, eu... ahm... Você já ouviu falar de... bloqueio de escritor? Não! Desçam os pergaminhos! O rei espera um poema até o anoitecer! E... e se eu fracassar? Você será banido para sempre, para o vale dos lobos uivantes! Oh! É melhor começar a trabalhar! Oh! De novo não! Aqui está um poema para você chorar! Só que o porquê não sei falar! Bem, pelo menos isso rimou! E então, poeta? Ele ainda não escreveu nada, senhor! Nada? Bem, nada que valha mencionar! Então, mais uma vez minhas esperanças foram esmagadas! Vou baní-lo para o vale dos lobos uivantes! Talvez o senhor deva escrever um poema, Majestade! Ah... eu não sou um poeta! Levem-no daqui! Eu nunca mais verei meus amigos! Nunca mais verei Smurfette sorrir! Ou o desastrado cair! Ou o papai Smurf! Só ser papai Smurf! Espere! Antes que eu vá! Você teria a bondade de me conceder um último pedido? O que é, poeta? Que eu possa escrever um poema de adeus para meus amigos! Deixe isso embaixo de qualquer pedra da floresta! Por quê? Meu amigo desastrado coleciona pedras! Ele vai encontrar! Muito, muito obrigado! Boa sorte, nobre poeta! E cuidado com os lobos uivantes! Ela não chorou, não é? Não! Mas acho que eu vou chorar! Eu fiquei muito emocionado quando li o poema de adeus do poeta, senhor! Talvez se eu lesse para a princesa! Muito bem! Você pode tentar! Espere! Talvez ajudasse-se eu mesmo ler para ela! Um poema de adeus! Em uma jornada eu ia pelo bem da poesia! Não parei para dizer o quanto para mim você significaria! Porque não podia imaginar, quando saía por minha porta, que o destino me sentenciaria a nunca mais ver você agora! Se eu pudesse voltar para você por uma hora ou um dia, diria todas as coisas, Smurf, que agora meu coração gostaria! E se tivesse apenas um momento para a verdade dizer, colocaria sua mão na minha e sussurraria como eu amo você! Eu me pareço muito com esse poeta, querida! Queria ter dito para você que a amava só mais uma vez! Pai! Minha garotinha, você voltou para mim! Você voltou para mim! Aleluia! Proclama um dia de alegria por todas as terras! E, enfim, o feitiço do mago foi quebrado! Ah, eu posso saber por que vocês dois estão aqui? Eu tentei cantar uma música triste para a princesa, mas estava tão nervoso que minha voz tremeu! Eu tentei contar piadas para fazê-la rir até chorar, mas eu não me sentia engraçado como a espada nas costas! Entende o que eu digo? Bom, eu me sentia engraçado, mas não engraçado! Você me entendeu? Não! Eu acho que é o fim! Douravante, o rei proclama a liberdade de todos os prisioneiros! Porque o poema do Smurf Poeta quebrou o feitiço! Viva! Poeta, seu poema expressou os sentimentos que eu não achei palavras para dizer! Agora percebo que o único jeito de sermos inspirados pelo seu talento é lhe dar o tempo e a liberdade para ficar inspirado primeiro! Isso, isso, isso! Oh, eu sinto que está chegando uma outra canção! Oh, poeta! Sentimos muito pelo jeito que agimos! E amamos você! Não importa se nossos charmes evidentes inspiram você ou não! Ah, vocês me inspiram, meus amigos! Só precisava de tempo bastante para as palavras saírem do meu coração! E se tivesse apenas um momento para a verdade dizer, colocaria sua mão na minha e sussurraria Oh, como eu amo você! Não temos dúvidas disso! Os poemas mais Smurfs vêm mesmo do coração!